Por volta das 4 horas desta madrugada, na sexta-feira, um ônibus da empresa Guanabara de placa NQY6230, que fazia a linha Fortaleza Juazeiro do Norte, tombou na CE-060 nas proximidades do sítio Retiro, em Iguatú. Segundo informações dos passageiros, o veículo perdeu o controle e percorreu quase 50 metros na CE antes de tombar numa ribanceira de quase 10 metros. Rapidamente, após o acidente, várias vítimas foram socorridas para o Hospital Regional de Iguatú por motoristas que passavam no local. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e, chegando ao local, prestou socorro a vários passageiros que estavam assustados e alguns que continuavam dentro do ônibus. Graças a Deus, só o pessoal com escoriações leves foram transferidos mais ou menos seis para o Hospital Regional de Iguatú. E temos aí, estava com problema de pauluna e nós estamos com um pouco de dificuldade dentro do ônibus. E o senhor entrou dentro do ônibus, viu lá a situação e aí foi uma providência divina que aconteceu, né? É, graças a Deus, foi Deus. Mais uma vez, Deus está no caminho desses passageiros da empresa da Guanabara. Não ficou preso ninguém nas ferragens? Não, não, ninguém preso nas ferragens. Só um cidadão aí está com problema de coluna e nós estamos esperando chegar a mata para retirar ele do ônibus. Um dos passageiros falou para a nossa reportagem sobre um milagre que praticamente aconteceu neste acidente. Pedro, o que foi que aconteceu com o seu tio nesse acidente, Pedro? Bem, o meu tio, ele tem síndrome de Down, ele tem 58 anos. Então, assim, para a doença é algo assim raro uma pessoa com 58 anos. E ele tinha acabado de sofrer uma cirurgia em Fortaleza, cirurgia de catarata. E a gente estava voltando para o Crato, nós somos do Crato. E ele ia na poltrona 3 e a minha tia na 4, que são logo as primeiras. E no que aconteceu, o fato, quando o ônibus capotou, ele foi lançado fora do ônibus juntamente com o motorista. E é algo assim que eu achei impressionante, que quando eu cacei ele, que eu procurei, eu encontrei ele sentado lá de fora, o motorista acolhendo ele e ele apenas tinha esforiações. Foi apenas arranhão. Graças a Deus, nada sofreu. Já foi encaminhado para o hospital. E então, assim, para mim foi um milagre, foi algo assim, porque a gente nunca espera numa situação dessa. As equipes da Polícia Civil, Militar e Rodoviária Estadual estiveram no local e prestaram socorro às vítimas do acidente. A reportagem da TVIguatu.net entrou em contato com o Hospital Regional de Iguatu e confirmou a informação sobre as seis vítimas que foram socorridas e nenhuma sofre o risco de morte. O delegado da Polícia Civil, Jefferson Pires, falou para TVIguatu.net. Foi um acidente que ocorreu por volta das quatro horas da manhã e que, por enquanto, só seis pessoas, graças a Deus, foram levadas em estado mais ou menos preocupante. E, inicialmente, o que é que foi passado oficialmente para o senhor, através do motorista, de passageiros, nesse exato momento? Eles não sabem precisar. Acredito que tenha sido um cochilo e o ônibus veio a derrapar na polícia. E, pelo que você observa por aqui, nesse acidente, Deus agiu aqui e deu uma grande providência? Graças a Deus não houve vítima fatal. Como eu falei anteriormente, só alguns escolhe ações. E o senhor acompanhando tudo com a sua equipe? Tudo com a equipe, para ver os pertences que estão aqui ainda, para levar para a delegacia e tomar as providências possíveis.